O levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti de 2019 concluiu que os principais criadores do mosquito continuam sendo recipientes domésticos. O levantamento é realizado quatro vezes por ano e serve para mapear as áreas com maior risco e assim criar ações mais eficazes de combate ao mosquito. E o número de casos preocupa. Só em Niares são mais de mil confirmações e alguns bairros lideram essa estatística. Hoje de cada dez imóveis que a gente visita com pacientes doentes com dengue, sete ou oito nós estamos achando foco dentro da casa onde o morador já está com dengue. Então está havendo aí um relaxo, um desleixo da população, um descuido da população. A gente pede muito através da mídia, através de palestras em escolas, em empresas que a gente realiza também. A gente pede bastante essa força, essa ajuda da população para que cada um cuide do seu imóvel. Muitas pessoas estão notando que há algum tempo o carro fumacê não tem passado nas ruas e questionam o porquê da ausência, já que ele é uma ferramenta importante no combate ao mosquito. Nós estamos passando aí por uma situação de falta desse produto, que é o Malation. Isso é uma questão nacional. Esse produto é mandado para a gente pelo Ministério da Saúde, através da regional do Estado, do Espírito Santo. E a gente está aí já há mais de 30 dias sem esse produto. Estamos no aguardo. Tivemos notícia que já foi descarregado no Brasil. Esse produto é importado. E acreditamos que até o final do mês a gente já vai ter a volta dessa atividade também com o fumacê. Sérgio falou das ações que os agentes da Prefeitura têm realizado, mas chamou a atenção para a população, para que ajudem na prevenção contra a proliferação do mosquito. Hoje os focos que os agentes estão encontrando nas residências, a maioria é dentro de recicláveis, é dentro de recipientes que eram para estar no lixo. Não é copinhos, descartáveis, garrafas, pet, potes de manteiga, enfim, sacolas plásticas, tampinhas de garrafa, qualquer objeto que acumule água, que era para estar condicionado no lixo ou guardado ao abrigo da chuva, que fica espalhado pelo quintal, é onde o mosquito está vindo e depositando seus ovos.